Obrigado. Obrigado. In human physiology, first chapter is your digestive system, so before we start digestive system, let us see what is the requirement of any system, let us think about that. First I would like to know how many systems are there in the human body, children how many systems and what are in our syllabus. Number one, digestive system, respiratory system, circulatory system, endocrine system, nervous system, excretory system, reproductive system, and another is also cutaneous system, skin. So among this, for survival all systems are required. But I think you know, one system which is not required for survival, one system is not required for survival. Please give the answer. I repeat, one system which is not required for survival. Which system is required for survival? Which system is required for survival? So in human physiology, there are different systems. So first and foremost, we have to start digestive system. So in the reason, you have to start the basis. You know, it will be a structural and functional unit of life. we don't need to start the way we need to do and then we need to start the way to how much it becomes is the only place. The solution is the structural and functional unit of life. of life então nós temos aqui chemistry, DNA, DNA diadons inside it thousands of reactions are going on é a factory so many factories agora para abrir a factory você tem que você tem que você tem que input a matter a matter que você tem que a matter a matter a input 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 a process that is the digestive system and plus E o que é o que é o que é o que é? Sim, vamos começar a diagisyon, mouth, tendal, pump, nada, and then that is separate things, you will start. Mas, try to understand the matter. So, agora é a structure, a unit. Então, agora você precisa de carga-guided para a protein. Então, você precisa de input. Então, diagisyon system, de input, de respiratio system, de energia, de oxigênio. Agora, para que eles possam um circulatory system, você precisa de uma circulatory system. Você precisa de uma circulatory system. Discratory system. Controle coordination. Você tem uma circulatory system. Então, endocrine system, nervous system. Então, nós temos uma circulatory system. complex and beautifulness so you are going to learn one of the input system that is the digestive system now what you need to do is check in this factory this introduction will be on the first day only after you have to understand when the excretary system is involved then the waste is built in the factory does not have to go out when we have the circulatory system meaning here the waste esse é o significado então o sistema de digestivo e o sistema de oxigênio e o tipo de oxigênio então você vai estudar o sistema de digestivo o sistema então por isso é uma longa digressiva o sistema para que a gente então a gente tem que 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 nessa parte O clube o sistema no o O o o you want it in fat or lipid to cell ko chahiye fatty acids plus bliss rock to hee jo complex hee 3 compound hee carbohydrate routine applicable purpose of digestive system purpose of digestive system to take this micro the micro elements you are available macro and this is micro in the mean time without this is the breakdown without breakdown vitamins entry site director minerals direct water diet now we will add one more the food which you are taking in the food nuclear acids DNA RNA this also breaks in your components first and foremost question here which of the following is not get digested which of the following compound is not get digested during digestion process so bachche isme se in ke baad option mein vitamin minerals and water as it is of absorption which of the following question which of the following 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 component 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 is not hydrolyzed or digested component is not hydrolyzed hydrolyzed is not hydrolyzed during digestion during digestion during digestion now let's see here is either vitamins option or minerals or water or water Carbohydrate break down is not protein is not and lipids or nucleic acid is not digested or in case language which of the following component which of the following compound which of the following compound which of the following compound is or 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 in digestion the line of or 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 we have or number a Minerals, no.2, protein, C, vitamins, D, water. Answer is? Answer is? Because this is odd man out, now it is not open to the matter. Now, here is odd man out, and put it in a little bit. So, first of all, there is a mineral acid detector, there is a vitamin, there is a water acid detector, 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 and there is a water acid detector, so, here is a water acid detector, so, here is a water acid detector, what will happen in this system, I will start learning, and some concepts to clear, I will give you a good diagram, so, how shall I provide? I will start learning, then, you will create your groups, like other kids, whatsapp groups, so, I will share some diagrams, like, word will come, Dicef system is Plika, so, word is Plika, how does it happen? I will give you an actual diagram, I will give Plika work, so, the child will kill us, we will see Plika, so, we will not hear it, there are some things, the diagram is all LCRT, but you have to understand it, you have to understand it, so, there are some words like that, now, let us start from, digestive system, now, the first part, we do, in atomic glands, it will break down, so, if, the Isis system, starts from the mouth, and ends in anus, I think that, mouth, isopagus, stomach, with anus, first, let us talk about, mouth, mouth, we start, here, and, if, 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 there are two things, teeth, and, cut. your tongue is the, booster receptor, I think you know, your test ko, samashtara, usse bola jata, booster receptor, your tongue is booster receptor, and dousra, it is the, the strongest muscle. in body inca cam hoja deglutation test and deglutation deglutation so tongue is the gustato receptor strongest muscle it has a test test bird or deglutation I will show the deglutation test birds also so first I ask you you make a group what's a group let us come on what are the terms in our book lumens are lumens are die few don't humans are chicco don't humans are heterodont so don't talk to me if you don't talk to me this is a word O que é o que é o que é? o 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 Então toma uma parte de uma parte de uma parte de cada um dos, uma parte de cada um dos caviáticos é uma parte de cada um dos caviáticos. O que é assim? Então, o que é a reversa? O que é? O acro-down. Agora, esse acro-down, vocês já estão aumentando o animal kingdom. Então, você sabe que o que você conhece, que foi utilizado em um livro, mas você pode usar o opção para usar o opção. Então, você sabe que o que foi utilizado em contigo, que o que foi utilizado com o java? O que é o que é o que é? e isso acontece é Etrodome Eterodome Nele problem and Heterodome occurrence of Life Heterodome Curso occurrence of a a e 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 can e e e e e e Please check the sound! Please, please check the sound! Agora, the sound is... Glass is getting disturbed. Office, please check, some sound is coming there, glass is getting disturbed. The sound is getting disturbed. Okay, guys, check yourself. Office is also connected. If you have any questions, you will see me in the chat box. I will see you in the chat box. What happens in this statement? In this statement, it is called as a ladder. The answer is not complete. That is called ladder-based. So, the number and type of country is half of the job. That is the formular statement. So, you know, incisor this is the name of brocane, premolar and mole. So, it is 2, 1, 2, 3. So, it is 2, 1, 2, 3. So, it is 2, 1, 2, 3. What does this mean? Here is incisor, premolar and here is molar. So, it is 2, 1, 2, 3. So, it is half of the job. Half of the job, the number of teeth is age. So, dental formula means number and type of teeth in half of the job. Wheat have been 16 810. So, 12 and type of teeth in half of the job. So, point 1 to 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 3, 2, 3. So, total number of teeth in half of the job will be 6 810. And that is 1, 2, 3. Then that is 8. this number will change in half of the job. If you have a number, in half of the job is brain. Now, the number will be 10, 3. So, if you have 10 other number of teeth. If you have 10, 3. também 1 job consists of 1 job consists of 16 tips 1 job consist of 16 tips Niche job, 16 tips 1 job consist of 16 tips Aqui, Aqui 1 job 16 16 plus 16 Is equal to 30 I think you might have heard the name So now you will enjoy it after 2-3 years When it starts to get out, I will tell you what will happen You will ask your friends, your father will ask you And then you will go to the doctor And then the last year you will get out of the wisdom It will come to you until 23-24-25 And sometimes it will not come to you So you will have to wait for a total of 32 days So kids have written a dental formula We have written a dental formula Children's dental formula is different It is not ours but I will send all On one page I will give you a beautiful colour diagram You will not see it But what I am telling you now Then it will be our father's time Extra to extra Now let's see what the work is done Now we are here Now we are here Maut Bali sahab In seizure What will happen to you? Canine 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 Tear up Tear up Tear up In Dono Grinding This is about the Tear up But what I will provide Additional things Additional information To Dearing In Info Canine 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 é uma licea, longitude, sexo-lapted, então isso não é, só um pouco de tempo para explicar. Agora, o que é que a tritca é a maior parte do que a gente faz, eu vou fazer essas duas coisas que eu vou fazer, então eu vou fazer isso é morar esse é o dentite esse é o maior parte da parte, é made up of the hardest part e Aqui temos o pulpo e isso não funciona. A outra coisa que a gente não sabe, deixa eu falar e aqui tem o pulpo e aqui tem o pulpo e aqui tem o pulpo e aqui tem o pulpo. isso é o canal e o que você quiser isso é o canal e o canal do que você quiser e o canal e o canal do que você quiser agora quando você quiser o canal ou quem você quiser ou vai fazer a sua conta e o canal do que você quiser para o nosso grande conhecimento, isso é muito importante. Outra informação é para o nosso grande conhecimento. Então o que acontece com a root canar? Agora, por algum motivo, está aqui por esta parte, pois ela é deslizada. Então, está deslizada por alguns países. Então, é deslizada por algum motivo, mas o corpo que tem que se achar Infecção da gravação E vem aqui e aí Então, isso expôs os membros Nervos estão muito calados Quando um homem vai tomar um sistema Foi um tamanho dos dentistas Então, o que aconteceu é que Isso foi caído, de aqui Você tem que abrir aqui o que o que o que você está fazendo ou corta dentro da What is B Hamburado? o que você faz a pesquisa Oh e você faz o que você está fazendo as cê o que você faz o que você faz a live? Agora o meu corpo se amando na vida de 10 anos, mas isso deu a vida, o que acontece? Agora veja, dentro da vida, ele deixa tudo o que, ele deixa o corpo, ele deixa o corpo e tudo o corpo, então ele deixa o corpo, e se jaquece o corpo, ele deixa o corpo e a terra, Então isso é um meio de um jeito, um dedo de um jeito. Mas o que a gente precisa de um jeito, ele é um ponto de fazer isso. Então, você precisa fazer esse jeito, você precisa ter um jeito. Depois de comer, comer ou comer. Ou comer ou comer, comer comer. Isso é uma situação que fica a problema. Isso é um problema. A gente tem aqui, . já não há tempo agora como você precisa de dental ação a gente também falar sobre isso e como você deve fazer em tecnicamente, na verdade eu vou explicar o que devemos fazer Uma vez que os colores são de uma forma que você pode depender de uma pessoa e ela não pode deixar de frente. Então o colores não deambem. Então agora vamos dizer que você vai levar seu dental hair. É o que você vai dar uma coisa? Se não faz você não tem, não tem Award para você mesmo. Então é isso aí. Olhe isso aí. então a toda parte a se queira em 5 minutos. Se ele se esqueça feita da sua cabeça, e vou botar a sua cabeça, então vou pro começar a c Angebá. Agora o que eu fiz a tendência do que? Então as pessoas b airas e essa gente não passando, mas então vai virar você. Sim. Você pega a mão, você pega a mão, você pega a mão. Agora a mão, mas o que acontece? Então, se você está fazendo isso, você está dançando o gum. Isso é não um processo. Isso é preciso, você está dando um pouco, Outra coisa é muito simples que 95% de pessoas doam. Tung co khola Tung cleaner se chinch rehen So actually it is not unscientific You are damaging the Test part Only just a brush Whatever the brush is It will take a little Tung para chalada And that training Então, esse treinamento que eu tinha dado para os meus estudantes na EMS, onde consulte os dentistas e os professores, e ensinou. E assim, porque nós falamos assim, eles não precisam de nada. Quando eles chegaram na EMS, eles estão mostrando os dentistas, eles estão mostrando, eles estão mostrando, eles estão entendendo, eles estão entendendo, eles estão entendendo. Então, enquanto eles estão fazendo isso, eles estão mostrando. Então, essa é ação. Então, esse é a forma de ler. Então, se você quiser falar um outro vídeo, e outra coisa que os crianças nos explicam. Mas como vocês falam, geralmente, uma coisa que faz um practice, nós falamos que todos os ensinam. Nós estamos iremos e todos os ensinam. E todos eles estão fazendo as iguais. E as pessoas não são consideradas. Muito importante. a btw someone is infected e-cubra já touch a tucca o brux já infecção Hepatitis B que acontece com a contactação but it has reported some family to hospital data e-cubra reported data Hepatitis B se o brux já e-cubra a touch a part touch e-cubra e-cubra please take care kept o brux o brux a cover I will show you brux it is always covered in my family it is in practice eksah trak hana alagala with box now come out O próximo parte é o Celebri Client. Celebri Clients são 3. Submaxillary, sublingual, e perotida. Eu vou te mostrar uma foto. Eu vou te mostrar uma foto. Celebri Clients são 3. E todos eles são secretos. Agora, os seus locais são diferentes. Então, a perotida está aqui. A perotida está aqui. A perotida está aqui. Eu vou te mostrar uma foto. Agora, algumas vezes você pode ter notado. Quando você tem uma foto, você pode ter contrato. Então, a perotida está aqui. Então, a perotida está aqui. Então, você pode ter uma foto. A viral infection é Mumps. Então, a Mumps é a perotida está aqui. Então, a perotida está aqui. Então, a perotida está aqui. Então, a perotida está aqui. Agora, eu vou te mostrar uma foto. 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 Então, a perotida está aqui. Agora, eu vou te mostrar. Agora, eu vou te mostrar uma foto em um grupo, então, eu vou te mostrar uma foto. Agora, todos osigos estão em baixo. Agora, todos osigos estão embaixo. que os céus são os céus estão em um sistema de Tissue o sistema de Tissue então o que é a mesocrine ou a hipocrine que é o que é que é feito em Tissue agora temos que escrever os componentes se livraria e milhares which is also called as Trialene e aí aqui converse e start convert e 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 intercâmal lubrication Iskander Lysozyme Iskander Ios Cyanate que todos compound antibacterial So when the food Some bacteria also comes in the mouth But these are natural methods And the Lysozyme Iosinate You will be surprised to know That in your body Where are the chemicals from your body Where are the chemicals from your body This Lysozyme Lysozyme is clear Lysozyme is clear Lysozyme is clear When you go down to the digestive system In the bloodstream When you go to the pellet cell In the bloodstream You will find human reproduction In the bloodstream You will find prostate gland Prostate gland We can't be wiped So it will save the bacteria So our system is very unique And chemically protected Anyway Now we have five minutes Electrolytes. Both are electrolytes. That maintains pH. And sits in water. It makes the medium. In the book there is a paragraph where the celebrity content is written. We have added 8 additional information which is not in the NCRT. This additional information I have given you. Because my children must know how our system is very unique. Each and every part has protection of our chemical level. So today I will tell you in the next class. In the next class we will do it. So you will see the entire cut-cut transverse section. So we will see the first transverse section. So we will see the entire cut-cut transverse section. Now the anatomy is finished. Then the gland, pancreas and liver. Then the whole digestion. By the way you have done biomolecules. So you will have no problem in understanding the actual digestion. Digestion is hydrolysis. So if you have any questions from the digestive system. Any questions from the digestive system? Any questions from the digestive system? Any questions from our way the same questions? Any questions from theонч itu tenters? The basically other questions? How long I will do my physical personality? Leverection, 87否せてuka with cherryella sun. Your small mind you will find out about upgrades. Themodel が尽ии on Aphtagunde. vai fazer isso. e eu vou explicar isso. Então, tudo isso tipo de processo que você tenha, o diássifre tem o processo de desistência E como eu tenho que compartilhar? Então, você precisa falar de desistência. Ou seja, o número que eu tenho, eu vou fazer para você. Ou seja, você pode me tornar um número que eu vou fazer para você. não se pode responder se ela vai ter um grupo se você tem alguma pergunta se você tiver alguma pergunta ou se você tiver alguma pergunta você colocou em grupo se você tiver um grupo então todos os bebês têm um todos os bebês todos os bebês estudaram agora alguém responde um problema eu vou dar certo e eu vou dar certo então eu vou dar certo então, a maneira de aprender e também é o que é o que é então, besides normal class você ask the office and make your eu vou dar eu também vou dar a conta você também ok, crianças então, agora eu tenho outra class agora, vamos fazer a class time set all the best e dices system então, vamos comer e agora, o processo vai o o o o o o